Amoras lindas, finalizando mais uma aportila, mais um passo a passo aqui de aportila completo para vocês. Dessa vez, essas bonequinhas são projetos do professor Rogério, é a aportila de número 15 de bonequinhas natalinas. Se você não adquiriu ainda, dá tempo, entra em contato no telefone que está na descrição do vídeo. Quero agradecer de coração a todas vocês que embarcaram comigo nesse mais esse projeto, que pintaram junto comigo, que me mandaram as fotos. Elas ficaram maravilhosas, trouxe aqui o videozinho mostrando para você, elas todas juntas. Espero muito que vocês tenham gostado de pintar junto comigo, que eu tenha ajudado vocês aí nesse passo a passo. Agradecer a cada um que deixou like, que deixou comentário e que compartilhou o vídeo. Muito obrigada a todas vocês!